Ela aqui, ela vai, é bola Ela abre o pé, chama a culpa Fica, chama a culpa Fica, chama a culpa Abre Vai, vai, pra vocês entenderam que eu posso ver, gente, mas eu não consigo que a gente faça um negócio desse Você consegue ali, consegue? Menina, você não consegue, não consegue, não conseguiu, não conseguiu Ela aqui, ela vai, é bola Abre, fecha, chama a culpa Fica, ela aqui Rebola E abre E abre E abre E abre Ela aqui Ela pica Rebola Abre Cita aí, cita aí Cabezinha brown Vem pra cá A gente pode ser o meu oterro, né? Você tem certinho né, que eu quero ser na minha banda Um é fascista, tá? Se engraçando assim, nunca é fascista. E aí, tá tudo bem, tá tudo bem? Eu não sei mais pra quem vai fazer isso aí. Mas, uma coisa, você acha negativo? Acha negativo? A voz da gente não vai jogar bem, mas ela quer. As burras, né? Mas é só essa aí, né? As burras, não é pra ela andar com o anjo. E eu disse que as duas querem. Ela chega lá e agora, ela abre, ela fecha na sua mão. Ela fica, revolta, abre, fecha. Dá uma bateria! Fica, parada e fecha, minha gente, esse negócio. Mas, ela, você vai tomar pau, viu?